Nós vamos abrir essa caixa aqui, como é que faz? Vamos pôr a mão na massa aí gente, vamos pôr a mão na massa Não, nós vamos tirar a propice dela, como é que faz para abrir a caixa já? Pumaça não baixa Isso, pumaça E ali no caso não tem que pôr pumaça depois, atrás? Seria bom pô Não esquecemos disso, a fumaça, um pouquinho Vamos tirar a tampa aqui, sempre nessa posição Sempre que você for mexer nas abelhas, sempre do lado aqui, do lado do sol, falamos ali Sol nas suas costas Coloque isso aqui do lado se você precisar Esse aqui gente, é o método de você, novo, usado recentemente De você produzir própolis Essas barrinhas que o Álvaro vai pegar lá para substituir essas Nós vamos tirar essa Vocês vão ver que ela está todinha carregada de própolis Quanto tempo você pôs aqui? É, ficou uma semana Uma semana Eu tenho a lagartinha aqui, ela é amiga das abelhas Então Você vai tirar essa barrinha de própolis Você leva para casa, corta com a faquinha e depois você põe no freezer Nós vamos falar como fazer isso aí Tem essa peça aqui Agora aqui tem um problema muito sério isso aqui Quando você vai tirar mel, você vai ver que tem essa diferença aqui Essa melgueira vai puxar as abelhas, vai puxar mel lá embaixo Então você leva um balde, eu levo um balde, a gente leva E quando chega lá no, você com a faquinha, você vai tirar essa mel e põe no balde Porque você vai começar a melar para tudo que tem lado Tem umas pessoas, Álvaro, não sei se já Que eles fazem aqui Colocam na própria melgueira aqui para cima Só que você tira os dois quadros do lado Não, aquilo lá eu sei qual que é Porta lateral da melgueira Mas aí é que eu sempre comento Você começa a fazer um bloco acessório que é só para o teu uso No dia que você quer tirar mel, você tem que arrumar um sarrafo para condensar e tudo E o que que a gente precisa? Quando a gente tem esse vão que você vai abrir aí e vai mostrar para ele que essa caixa tem essa Ele forma um tanto assim de cera Você não precisa de cera para trocar? Então a gente também já está fazendo uma produçãozinha de cera ajudando a minha mãe dele Só que eu falo assim, você pode modificar a caixa do jeito que vocês querem Mas tenta manter o padrão Porque uma hora que você não quer o mais próprio Você vai ter que ficar arrumando sarrafinhos para tampar aquele buraco Então esse aí funciona legal Mas também se quiser usar dois sarrafos desses na melgueira, ninho sobre mim Se vocês perceberem, dá uma olhada, antes de a gente abrir Dá uma olhada do lado de lado, do lado de cá Tem uns buraquinhos aqui, tem uns buraquinhos? Elas utilizam esses buraquinhos aqui, ó Para, eu vou te mostrar Ele usa esse buraquinho para entrar e sair Então em vez dela entrar por aqui, ela já entra por aqui Ela já corta caminho Aqui quebrou Talvez o buraquinho aqui, ó Esses buraquinhos, elas utilizam para... Quando isso acontece, você vem com uma faquinha Ou com formão e corta aqui, ó E essa própria daqui, está R$ 600,00 por quilo, viu Alba R$ 600,00, R$ 700,00 Olha, aqui eles estão... Joga um pouquinho de fumaça, ó Pera um pouquinho, deixa eu terminar aqui, ó Deixa eu terminar um pouquinho Nossa, está ficando grado Tá um pouquinho de fumaça aqui Ó, o fumegador está ficando sem fumaça Tem fumaça no fumegador Eu estou batendo leve aqui Do lado Do lado dele, ó Do lado dele, ó Do lado dele, ó E um pouquinho, um pouquinho na caixa Cadê o balde para a gente pôr isso aqui? Vamos beber o mel aqui? É, vamos tirar isso aqui, ó A gente, só para... Você lembra que isso aqui está um pouquinho maior, né? Então você chega aqui, está vendo? Eu dou um espaço aqui para você puxar aqui, tá vendo? Aí, para você pôr de volta, ó Que simples, ó Vou fazer uma fumaça, ó Daí você, aquele que é igual o Dói falou Que arrebentou, você limpa Dá uma limpadinha, se tiver alguma coisa atrapalhando Aí, ó Certo? Vamos aqui de fumaça Coloca outra aqui, ó Vocês viram que... Vocês viram que está com... Vocês viram que está régua? Ó Ó Vamos rápido que... Vamos rápido que essa beira está ficando brava, né? Presta pra mim Essa beira está ficando brava, Álvaro, bora Agora vamos devagar, né? Que ele ficou muito brava, né? Eu quero saber aí, ela está mais forte, né? É E aqui eu percebi na câmera aqui que... E tem mel também, né, Álvaro? Você falou? Tem mel Nós vamos levantar a tampa, vamos ver mel E vocês experimentam o mel, se está bom Esse aqui eu vou pôr no bolso, mas não tem um balde limpo aí, não? Tem balde seco, né? Está seco? Está seco? Está seco, por aí Está seco? Está seco? Está seco? Eu misturo essa com aquela de raspa, tudo que o cara paga 260 reais na minha porta Põe lá no bolso Depois a gente... Ah lá, você explicou isso aqui? Não Depois a gente leva isso lá pro... A gente explica lá embaixo, melhor Mas isso aqui, só pra compreender Isso aqui é o sarrafo que vai fazer a... A medida do caça-pó... Do coletor de própolis Caça-própolis Depois a gente vai explicar melhor lá, Cláudia Com a bomba, mais um pouquinho de fumaça Ó, ó, ó Conta os 15 segundos Depois você... Mais um pouquinho de fumaça Isso aqui... Deixa eu explicar Isso aqui se chama quadro largo, entendeu? Que é aquele que a Chavai já explicou, Doutor? Porque quando você vê que você não tem tela escritura, você coloca 9 quadros Esse aqui já está compensando o espaço, ó Esses aqui estão com mel, tá vendo, ó Agora vou mostrar o que o Eloy falou aqui pra vocês, ó Então é que tá difícil sair, ó Olha lá embaixo Que é esse pedaço que ergueu, que ficou aqui, tá vendo? Alguém quer experimentar o mel, tá bom? Pode agora É agora ou nunca? Passa agora Tá quentinho Tá quentinho Tá quentinho Ó, esse aqui tá bom, né? É Esse aqui tá bom, ó, sabe? Ah, semana que vem? É, ó Semana que vem? É, esse aqui vai pra facilitar o graça, ó Mas é só, ó Caso o mel não tá pronto ainda? Já tá É? É? Agora não é época de mel, tá? O que que pode... Agora brincar com vocês O que que pode ser esse mel aqui? Pode Provavelmente sim Pode Mas não é tipo de mel, né? O que que ele alimentou? É que quando... Ele alimentou pro curso, gente É que quando tá adiando própolis Você alimenta, velho É Pra tirar a atenção dela E não ficar pensando em buscar alimentos Só pra produzir própolis, entendeu? Então eu ia dar o mel pra ela Vai Vai Isso aqui é... Vamos parar um pouco dessa caixa Vamos fazer a divisão da caixa Ah, é? Bora, bora, bora Porque... Não vai dar tempo Fecha, fecha aí Depois vocês vão tirando mais dúvidas lá Vem sábado, aí volta Que eles vão tirando mais dúvidas, tá? E depois quando vocês forem embora Vocês estão com mais dúvidas É Vamos fazer a divisão Que vai vir chuva logo Não falta dúvida, então Então se for produzir própolis Aquela carne tá só pra própolis Não, não, não Só pra própolis, velho Bropolis e mel Vamos Vamos lá Dá pra produzir os dois juntos Opa, desculpa aí Oi? É assim cara Você perguntou Essa caixa é só pra própolis Sim Você quer fazer o que? Você quer criar Você quer criar raia Você quer tirar mel Você quer criar pôlen Você quer... O que que você quer fazer? Se você é robista Você pode fazer Uma caixa fazer tudo Agora se você partir Pra profissionalizar Você vai ter caixa só pra produzir própolis Caixa só pra produzir própolis Caixa só pra produzir em geral Aí você tem que ir lá Vai ser peço Vai ser peço Isso, tá querendo Isso pra gente Provação É verdade Foi, foi Legenda Adriana Zanotto